Vai ser um jogo difícil para aquilo que viu o Jornal da França Almeida? É sim, eu não vi o jogo, mas alguém viu do meu staff técnico, como é óbvio, não é? Aquilo que se constata neste início de temporada, independentemente deste jogo, é que o equilíbrio vai ser uma constante. Penso que, contrariamente àquilo que tem acontecido nos anos anteriores, as equipas tiveram, ou os clubes, tiveram melhor capacidade e melhor critério aquisitivo e por isso julgo que, e já temos uma jornada completa e já deu para perceber mais ou menos como estão formatadas cada uma das equipas, vamos ter um campeonato muito competitivo. É evidente que é um campeonato a dois tempos, os três grandes emblemas correm à parte, mas a partir daí, ainda ontem, pude ver o Rio Abo com o Braga e vi um Rio Abo muito igual àquela que é a equipe que tem um orçamento de três ou quatro vezes maior do que os restantes, tirando os tais três emblemas maiores. E por isso, passando para a questão, aquilo que eu antevejo é de facto o equilíbrio. Duas equipas que, eu falo pela minha, como é óbvio, que se apetrecharam bem, a União também o fez. Temos o fator casa por nosso lado, temos os nossos adeptos, com certeza a União também trará a sua gente, mas há aqui um fator que contribui para que, de alguma maneira, o fator casa se delua. É uma equipe que vem de um resultado negativo na primeira jornada e uma equipe que vem de um resultado positivo nessa mesma jornada. E por isso julgo que não se pode antever favoritismos, nem para o Nacional, nem para a União. Vai ser um jogo julgo, decidido no detalhe e na maior competência que cada uma das equipes tiver em cada momento do jogo. O Nacional, como disse, começou com uma derrota, ainda assim, fez uma admissão positiva, mas não tem essa percepção. Ou seja, apesar de haver uma derrota, não abala a confiança? Não abala, como é evidente, mas é evidente que a confiança estaria muito mais elevada se tivéssemos conseguido pontuar. O jogo em Braga foi, de facto, um jogo muito interessante, foi muito igual também, nomeadamente, no primeiro tempo. E por isso, isso deixa-nos também algum otimismo relativamente à prestação e ao momento que a equipe tem já em termos de aquisição de princípios de jogo, de alguns processos. Como lhe disse, não faço grandes previsões relativamente ao resultado final. É evidente que temos confiança nos nossos jogadores e na nossa equipa e queremos ganhar e vamos fazer valer o nosso terreno e tudo isso. Mas, de facto, é de um grande ponto de interrogação, cada um dos jogos que estão pela frente nesta jornada e nas próximas, porque o tal equilíbrio que falei na primeira questão que levantou parece-me ser, digamos, a predominante maior da temporada que temos pela frente. Geraldo, o jogo com a União nesta pré-época, e se a equipe nacional venceu, e se o resultado será de alguma resposta neste jogo? Eu julgo que aquilo que foi feito há um mês, um mês e pico atrás, tem pouca importância relativamente àquilo que está pela frente amanhã. A União, naquela altura, não é, com certeza, a União que vamos encontrar no próximo domingo. A União, nessa altura, estava ainda a receber jogadores, de modo igual ao nacional também, e, por isso, as equipes transformaram-se nestas 4, 5, 6 semanas que estão desse momento para o momento atual. E, com certeza, que teremos 11, e ainda bem que assim é. De um lado e do outro, já muito mais formatados, muito mais competitivos, para lhe dizer que aquele resultado não tem qualquer tipo de transfera, digamos assim, para o jogo desta segunda jornada do campeonato. Portanto, espera que a União que está a jogar fora de casa apresente-se com um bloco mais baixo, para poder apesar os homens da frente. Eu julgo que não. Também é uma coisa que é positiva hoje no futebol português, e não era esta temporada, que esta ainda está a iniciar, e por isso não podemos fazer grandes projeções. Mas os dois, três últimos campeonatos têm-nos dado uma demonstração de que, de facto, as equipas têm processos adquiridos e jogam de forma muito igual quando jogam no seu terreno ou fora dele. E, por isso, não. Não acredito que o União venha, de facto, com um bloco baixo. Terá, com certeza, o seu modelo de jogo. Irá ter os seus tempos de jogo. Baixará quando tiver que baixar. Irá pressionar quando tiver que pressionar. O jogo que se sente ver é, fundamentalmente, um jogo equilibrado e um jogo que pode ser muito interessante. Seria, também, muito importante que as pessoas viessem. Quer os nacionalistas, quer a massa adepta da União, darão, com certeza, um outro entusiasmo, se, de facto, houver um envolvente nas bancadas numerosa. Eu julgo que isso é importante para o futebol e para o futebol da região também. Podemos estar perante um bom domingo de futebol. E, para isso, teremos sempre que contar com adeptos na bancada. Acho que é o grande desafio. E, independentemente da questão do resultado, como é óbvio, é ter, de facto, um domingo bonito, com o futebol bem jogado e com, de facto, um bom preenchimento das bancadas. Nesse sentido, na conferência de Antuísio do Norte de Matos falou que sente que aqui na Madeira há quase uma espécie de mini-campeonato, mesmo que as pessoas queiram ou não, que os adeptos vão acabar por olhar para isso. E eu, como tinha duas lutas para fazer, a primeira, também sente isso que há realmente, como esta, é um facto quase inédito, é a terceira vez que acontece, e depois da Madeira, na primeira liga, o professor também já está para algum tempo, sente isso que esta não vai haver, essa realidade saudável também. Há sempre, há sempre. É evidente que temos que separar aquilo que é a perspectiva do profissional, relativamente a esses aspectos, daquilo que é do adepto, do associado, do simpatizante. São coisas diferentes. Agora, nós, profissionais, temos consciência que isto é mais que um jogo. estes momentos, um marítimo, um União Marítimo, um Nacional União, amanhã invertendo os jogos, há sempre, de facto, por parte do adepto, e aqui particularmente, porque o espaço é curto e as pessoas cruzam-se, algo mais para além daquilo que são os pontos em disputa. E por isso é um campeonato interno, infelizmente para nós, Nacional, nos últimos anos, ele era feito a dois, e temos conseguido ganhá-lo. Julgo eu que nas últimas quatro temporadas o Nacional ficou sempre por cima do seu rival marítimo. Neste momento é três, ainda estamos a dar os primeiros passos, mas vamos querer, com certeza, também, nesse plano, por aquilo que disse atrás, fundamentalmente pelos adeptos, fazer com que o Nacional chegue ao fim da temporada melhor classificado que eles e, se pudermos, com frontos diretos, tenha também melhor desempenho do que esses nossos rivais. Imagino que veja com bons olhos a presença das equipas da Madeira na primeira liga, isto porque, por exemplo, olha, é o mesmo clube que está a dar a oportunidade por exemplo, aos produtos aqui da Madeira, enfim, há-se uma série de fatos positivos. Acho, eu já o disse, noutro momento, a colega da comunicação social diz exatamente isso. O que eu gostaria era que as três equipas, os três clubes, se apresentassem muito fortes, fossem muito competitivos no âmbito da competição, falando globalmente, dos 18 que estão em prova, que se classificassem os três muito bem e, fundamentalmente, que o Nacional fosse o melhor de qualquer um deles.